Vai, vem todo mundo, vem, 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 vai, 3, 2, 1, tá ligado, tudo, 3, 2, 1 e... Tala galera do Vosso Canal! Eu sou o Rossini e tá começando mais um vídeo no Vosso Canal, galera, então já deixa muito like, porque temos uma novidade, um vídeo muito velho pra trazer aqui hoje pra vocês, deixa like e se inscreve no Vosso Canal pra gente bater 6 milhões de inscritos, tá quase chegando reta final, então mano, força total aí, se inscreve, chama todo mundo pra se inscrever, assista a todos os vídeos, porque tem dois vídeos todo dia aqui, 10 da manhã e 18 horas, fechou? Bom, hoje temos uma novidade muito legal, que é... O Arthur! Não, não, o Arthur não é novidade, o Arthur sempre tá aqui. O Arthur Bigode. O Arthur já tá meio cansado de ver já, né? Não fala sério então, que hoje o bicho vai pegar. É, hoje o bicho vai pegar, galera, música de suspense. Porque... Agora o bicho... Tá pegando. Música de suspense, porque hoje temos um juiz de verdade aqui. Um árbitro, é árbitro, né? É. Um árbitro de futebol, que estará aqui hoje na gravação, e ele vai arbitrar todos os desafios aqui, tá entendendo? E vai ser um desafio muito legal, porque vai ter Lucas jogando, Letícia jogando, Gonze jogando na linha, e o Arthur no gol. E o juiz vai decidir o que ele... Ah, vocês sabem, né, galera? O juiz vai dar... Fala a boca. E o juiz então vai arbitrar, vai apitar esse desafio. Tamo junto, cadê o juiz? Cadê o juiz? Chama ele aí, cadê? Bora. E aí, o negócio ficou sério agora, vocês viram, né, galera? Cuidado, moleque! Chega aí, juiz! Chama ele, cara, tu tá morrendo aí. Como é que é teu nome, mano? Rodolfo. Rodolfo. Você é juiz, então. Sem conversinha hoje. Sem conversinha. Você é juiz, porque você é formado em direito? Não, porque eu sou um físico, né, pô? Então é isso aí, galera. Um juiz de verdade aqui, pela primeira vez no nosso canal. E ele vai arbitrar. Tamo junto, bora! Primeiro desafio, então, é uma bola rolando, que a marca, galera, é o árbitro ali. E aí a gente não pode chutar antes dele, tá bom? Então eu vou ter que esperar o tempo certinho e tentar ganhar dos meus grandes adversários aqui hoje, tá? Bora! Preparado, juiz, todo mundo? Apitou já. Deu? Certo. Vai jogar. Bom, chutei no limite ali que eu podia, mas não fiz o gol. Zero pra mim. Que merda, hein? Caludo, suador, voador, uou! Ratufleque, ratufleque, coca-cola, latô! Vamos lá, galera, minha chance agora. Calma, o professor tá com pressa. Sem resenha, sem resenha. Ah, tá fobado, ó lá. Tô meio dura já. E aí, toma cuidado, hein, ó. O quê? Só depois que passar a linha aqui. Senão eu vou anular, vou anular. Foi um metro pra trás. Não quero conversa. Foi um metro pra trás. Você tá cego? Vai jogar. Sem conversa comigo. Vai, Bo. Vai, Bo. Bo, tá cego? Vai, Bo. Zero a... Pode ir? Zero. Vai. Zero a zero a zero. Não fala nada, brabo. Ô, Arthur! Sai, 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 sai! Aí, volta, 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 que é nóis, Júlia! O que é isso? Professor, tá falando pra caramba aqui, ó, na orelha do seu jogador aqui, professor. Não, olha, para. Já falei, sem falar só, sem falar só. Quietinho, joga o jogo, joga o jogo. Mas quer jogar sem torcida? Está vazio? Ué! Tenho que ir. Não vou nem falar. Portão fechado? Entendi. Vai, Linha, cuidado com a linha. Filha, peca, peca. Regulado! O que é isso? Pé torto? Estou chutando com a orelha. Vai. Segundo chute, vamos lá. Pode ir, professor, vai, pode ir. Vamos! Não valeu. Por quê? Não passou a linha. Não, eu duvido, logo, cara. Tá no lado, tá no lado. Eu chutei pra trás da linha. Mano, foi pra trás da linha, olha onde você está. Vai jogar seu jogo. Ah, mano, aí não. Mano, vai para o próximo. Vai para o próximo. Vai para o próximo. Pode ir para o próximo. Zero a zero a zero, então. Meu terceiro e último chute aqui, com essa bola rolando. Parece que o clima está tenso aqui. Olha. Aí, foi igual o meu aí. Vamos ver. Valeu? Valeu. Boa, Arthur. Aí, salva eu, porque o juiz não está dando, não. Dá o bote, dá o bote. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Ah, que não, queridinha. Zerei o desafio. Minhas chances acabaram. Luquinhas agora. Minha última chance. Um chute bem, outro chute mal para a caçamba. E agora, vou tentar mudar a minha história. Vamos, vamos, vamos. Errou, Inhá. Errou. Ei, professor. Pera, 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 pera. Está falando demais, está falando demais. Muita apelação. Eu nem estou falando com você. Boa, meu professor. Boa, meu professor. Eu nem estou falando com você, eu estou falando com ele. Boa, professor. Eu estou falando com o cara aqui. Boa, professor, está certinho. Está certinho. No mesmo lugar que eu chutei. Nossa. Olha lá. Não é nada aquilo lá, professor? Pega o jogo. Ele segue o jogo. Segue o jogo. Entendi quem ele incorpora. Meu último chute agora, e assim, para os caras, ele é juiz de frescura. Para mim, é Libertadores, Champions League. Não dá nada. Caramba, porra. Está bom ali? Está bom? Joga o jogo, joga o jogo. Joga o jogo. Vamos! Provocando, professor. Não, o que? Não posso nem comemorar. Eu quero atirar o meu adversário mais forte aqui. Professor, provocou, comemorou do seu lado. Não sei se comemorar. Não, não tira. Bom, vocês viram aí o primeiro desafio. O Gonzi se deu mal, tomou amarelo já, porque ele fica cornetando, cornetando, cornetando. Porque o juiz não está de brincadeira. Mas eu ganho dois a zero. No jogo é assim. E dois? Não está dois. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu. Ah, para. Bota no replay aí, para o Dito que eu te tenho para entender. Gente, o juiz anulou, anulou. Falou que passou da linha. Passou. Um a zero só para o Gonzi, contra os outros dois. E agora o desafio vai ser com marcação. Então, Lucas ataca uma no Gonzi e uma na Letícia. A Letícia ataca uma no Gonzi e uma no Arthur. Hã? Dois ataques de cada, então. Dois ataques de cada. Vai. Doze ataca no Lucas. Bora, segue o jogo. Vamos jogar, vamos jogar. Bora jogar. Não foi nada, Luiz. Nada, nada. Segue o jogo. Bora jogar. Bora jogar o quê? Ah, você está louco? Não, sai fora. Você está louco? Nada, nada, nada. Nada? Segue o jogo. Ah, para. Mano, você se machucou? Você pergunte. Olha aqui. Filma aqui, vê se está pegando. Olha o roxo aqui. É que você está na sombra. Olha aqui. Não, mano. Pegou, pegou. Está louco? Deixa aí nos comentários. Fala se foi falta ou não fala. Eu não vou falar nada. É, ele está falando. Não, para de falar. A galera, o Gonzi não entendeu ainda. Tem juízo, é igual o jogo. Você não pode ficar falando muito, senão você expulsa, velho. O cara vai te dar um amarejo. Você já deu um amarelo. Dá o outro, faz. Você acha que ele está na raiva comigo? Nossa, isso eu vou falar. Não, por quê? Vai, marca você. Vai ter que ir um contra o outro, sempre. Ah, valendo. O Letícia agora, ataca no gol. Ah, ele está muito rápido. Professor, foi falta. Está no jogo. Tá. Tudo bem, ele é muito rápido. Não, não. Lipo, lipo. Vou fazer lipo. É eu e o gol, você agora? É. Oh. Não foi nada. Pegou. Gol. A juiz não falou, toma. Fala agora não. Pode, pode. Mas o que está acontecendo? Tem medo tudo com você. Sem querer de verdade. Olha, está sangrando o pé. Não, pegou assim sem querer. Olha, lava lá e você não dá nada. Lava lá. Lava lá. Está dando para ver? Eu não estou vendo nada. Está sangrando. Aí não, eu tenho gosto. Sangrão demais. Não, não, aí não. Não pegou, não pegou. Não pegou não. Esse aqui é o formando. O juiz que manda. Então não pegou. Eu acho que tem que sair do campo, né? Quando o jogador está sangrando. Agora é minha vez. Ei, está com sangue aí. Senta lá um pouquinho lá. Vai lá, vai lá. É minha vez agora. Vai lá, vai lá. Vai lá, senta lá. Eu vou jogar. Senta lá, não pode jogar sangrando. Aí, eu vou perder a minha vez. Não importa. Porque eu tomei a mãozada na cara. Senta lá, senta lá. Ah, não. Senta lá. Ô, você fala alguma coisa, mano. Não posso falar nada. Vai lá, senão eu vou tirar. Ah, como não? Eu dou as chances de você ir lá e lavar. Eu acabei de lavar. Eu vou jogar, não tem sangue. O cartão está aqui, ó. O cartão está aqui. Quem manda sou eu. Opa! Fazer? Se eu fosse juiz, eu faria alguma coisa, mas eu não posso não fazer nada. Eu fui muito falto. O Ronaldo fenômeno. É, bem melhor que o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo. No Corinthians mesmo. Não, no Corinthians não. O que o Ronaldo fez contra o Santos? Não vai não. Ele não vai não. Segura, segura, segura. Ei. Minha vez agora, tá? Vou conferir só, tô sangrando. Pode jogar. Agora eu que ataco. Eu acho que é um dos vídeos mais tensos que a gente grava aqui no nosso canal. Sério mesmo. Sério mesmo. Sangue e tudo. Tenso pra mim. Tomei uma pegada roxo na canela e sangue na cara. Como é que você fica falando? Aí, aí. Porque, ó. Quem acha que vai dar horinho? A gente vai dar horinho, bebê. Cortou pra cá. Pega aqui. Boa, né? Valeu. Saco, ai ai. Meu último lance agora. Minha última vez de atacar no Luquinhas, né, Luquinhas? E encerrou esse. Tô perdendo. Dois pro gol, um pro Luquinhas e zero. Pra mim, não fiz nem um gol ainda. Valeu esse? Valeu. Vou jogar. Eu sou o Van Dijk, eu sou o Van Dijk, eu sou o Van Dijk. Ah, nossa. Ah, cara. Gol. Não fez conta. Não, eu chutei. Gol. Gol meu. Gol. Meu gol. Gol meu. Vai gol nelas. Embatei o jogo com o Luquinhas. Encerramos o segundo desafio. Dois pro gol. Dois pro gol. Eu que fiz assim. Porque você é a zaga. Ó, seguinte. Mas zagueiros transformam a... Final de segundo desafio, é isso aí. Juiz já pitou e tudo isso. Agora a gente vai pra driblinha, que é o desafio final. E o... Tá quanto, Bacar? Dois pro gol. 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 Caramba. Dois. É dois. É dois. Então, quem chegar a três gols primeiro, vence o desafio. Fechou, Juiz? Entendeu o que fizer três primeiro. O gol está com dois. Um pra cada um. E aí você que manda no desafio. Você que avisa e faz tudo. Vai. Passou a outra bola. Ei. Segue o jogo. Segue, 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 segue. Ah, que saco. Não, queridinha. Tocou num gato. Opa. Perigoso o carrinho, Juiz. Não, não, só. Segue, 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 segue. Mão do gols aqui, ó. Mão, ah! Mão minha! Mão sua na condução aqui, ó. Espera que eu tô acanelado lá. Tem que jogar contra cinco, cara. É árbitro. Tem barreira? Tem barreira? Pode ir armar, se quiser. O que é isso? Caminhada? Que desocogado, né? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Bateu mal. Tira de merda. Calma. Opa, pegou, pegou aí. Não, 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 não. Não, olha ali, aqui. Ela é tipo... Ah. Opa, bateu pra lá, né? Não, não. Não, não. Devolta e cortou. Vai, 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 vai. E aí, Júlio? Tá parando de me dar outro. Ah, nossa, na bola. Jogar, 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 jogar. É o jogo, é o jogo. 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 Não, pra parar. Pra parar. Não foi nada, velho. Jogar, pra jogar. Não, não, não. O que é? Ah, jogar. É, deixou na bola, professor. Jogar, jogar. Não, barreira, eu quero direto. Aqui, bá. Ué? Vai. Tá solta a bola de novo. Vamos, você precisa fazer um gol pra acabar. Letícia 2 e Lucas 2. Galera, tá pegado esse jogo, hein? Agora parou. Porra, tá simulando pra c**** aqui, velho. Agora parou. Ô, Juzão, sei lá. Se jogou, velho. Se jogou, se jogou. Que? Simulação pra mim. Doze foi expulso. Olha no replay, você tá louco. Expulso. Ô, para. Para o quê? Gonzi foi expulso, galera. Onde que viu simulação isso aqui, velho? Ô, você tá louco, mano. Eu nem te conheço, por que você tá roubando? Meu mano, eu nem te conheço, velho. Ô, Gonzi, vai, espera lá. Espera lá, Rocine. Ah, você tá de sacanagem. É canela roxa, unhada na cara. Para, velho. Galera, Gonzi foi expulso, ele tava na vantagem, era só fazer um gol que ganhava. Perdeu, então, o desafio foi expulso. Vai dormir, vai tomar banho mais cedo. E agora, Letícia contra Lucas. Quem fizer um gol, ganha, né? Acabou, pra acabar logo, porque... Vocês viram, né, galera? Volta no vídeo aí pra vocês verem. Pra vocês que não viram aí, ó, o lance que foi mão minha nem rilou na minha mão. Agora o Gonzi pode falar que já foi expulso. É, agora eu tô nem vendo. Professor, tá me atrapalhando aqui, ó. Só falta ele querer me suspender dos vídeos agora, tomar suspensão três vídeos. Legal, legal. Acabou! Final de desafio. Olha lá, dá falta lá agora, ó. Caiu lá, dá falta lá. Não, meu, tu vai, farsa. Dá falta ali, ó. Acabou o jogo, acabou o vídeo, galera. E aí, o que você achou? Vem cá. É o que eu achei. Dá o que eu achei. Dá louco. Esse árbitro aí não pode estar em um lugar nenhum. Não, mas a punhada foi mesmo. Ele deu, ele não deu? Não deu. Deu. É, lógico que não. Não deu. Deu o quê? Roxo na canela não deu aqui. É vantagem pra quem? Não sei pra quem. O que resolve isso aí? Falando ainda? Ah, vai pra lá. Ele vai, 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 vai. Vai, para de falar. Ele vai nos os meios dos vídeos. Galera, não tem o que falar, mano. Sério, o Gonzo tá chorando mesmo. Eu não reparei no lance de ver se foi falta mesmo. Comenta aqui o que você acha, tá? Gostou do juiz? Comenta que a gente traz ele mais vezes aqui. E é um juiz de verdade. Então, é pegado o negócio. Se vocês viram, o Gonzo foi até expulso. Tamo junto. Muito like nesse vídeo. Clica nesses dois antes de sair. É nóis. Beijão. Falou.